E em Salvador, ninguém tira onda mais com absolutamente ninguém do adversário. É que só esse ano, a torcida do Vitória tirou todas as gozações possíveis e imagináveis quando o esporte sapecou 6x0 no Bahia. E a vingança veio. É, meus amigos, ontem, CRB 6, meia dúzia, o Vitória da Bahia 0. É, meu amigo, aqui se faz, aqui se paga. É muita gozação, olha, a torcida do Vitória está revoltada, a torcida do Bahia tome e tira onda. Eita, minha gente, olha, vamos falar dessa grande goleada do CRB, belo trabalho do Daniel Paulista. Vamos atualizar a Série C, Paysandu ganhou fora, Botafogo da Paraíba perdeu, Série D já tem finalista, Viva Ciel, isso mesmo, minha gente. Senta, pega a pipoca que eu chego já. Olá, meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100, um bom início de semana para vocês. Aqui, falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia, você sabe como é que é, né? Grande abraço, meu bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, nesse mundão de meu Deus. E aí, tá animado para essa semana? Eita, minha gente, é muita zoada, é muito barulho. Olha só, 6 a 0, minha gente. Olha só, eu vou tentar me controlar. O Vitória levou de 6 a 0, gente. Olha só, eu vou tentar me controlar. O que tem de torcedor do Vitória Brabo. Olha, vamos fazer isso aqui logo no começo para animar o vídeo e impulsionar o nosso canal para chegar nesses 12K fazendo isso aqui. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. E aperta o sininho para receber as notificações. Olha, gente, muito obrigado pela grande colaboração de vocês semana passada. Espero que continue essa semana. Aqui na tela tem esse QR Code. Você coloca o celular, o aplicativo e, obviamente, que você vai fazer uma doação generosa para o seu amigo, incentivando o canal, incentivando o repórter, incentivando o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. E quem faz a doação, eu coloco o nome na tela e agradeço. Bom, no domingão tem um agradecimento aqui especial ao Agnaldo Guimarães. Agnaldo Guimarães fez uma doação para o nosso canal através do nosso Pix. Muito obrigado de coração, Agnaldo, você incentivando o nosso trabalho. Olha, para quem não tem o conhecimento do QR Code, tem aí o endereço na tela. O torcedor do Vitória ficou zonando desde o começo do ano dos 6x0 que, olha aí na tela, os 6x0 que o esporte deu no Bahia. Não é que ontem veio a vingança, olha aí na tela, CRB6, Vitória 0. Agora, o mais engraçado de tudo, viu gente? Foi a tweetada do Vitória, o perfil oficial do Vitória, que não informou o placar do jogo. Olha aí na tela. Fim de jogo, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, o Leão foi superado no Rei Pelé. O próximo compromisso é dia 17, contra o Havaí, no Barradão. Fim de jogo. Cadê o resultado? Cadê o resultado do jogo, rapaz? Eita, danou-se tudo, rapaz. Correu, correu. Não quiseram dar o resultado, não, né? Bom, vamos a classificação atualizar para vocês a série B do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo hoje, Havaí e Novo Horizontino. Esse jogo mexe com a tabela do G4. Vamos lá? Na tela. Atenção, gente, Vitória é goleado de 6x0. 6x0 está com 49 pontos, ok? Líder. Segundo esporte, 47. Terceiro Guarani, 47. O que é que o esporte ganha para o Guarani? A gente tira aqui a dúvida na hora. Vitória está igual, 13x13. Saldo de gols, 13x13. Gols marcados. O esporte tem 39. O Guarani tem 33. Por isso o esporte está na frente do Guarani. Bom, Novo Horizontino, 45. Novo Horizontino tem 14 vitórias. O detalhe, se o Novo Horizontino empata com o Havaí, o jogo é fora. O Havaí está no Z4. É o primeiro, o décimo sétimo colocado. Se for empate, o esporte segue na segunda colocação. Se o Novo Horizontino ganhar, passa o esporte. Obviamente, por pontos, né, gente? Vai para 48 pontos e fica com uma vitória a mais. Vai ficar na vice-liderança do campeonato. O quinto colocado é o Vila Nova, 45. Já jogou. O sexto é o Criciúma, 45 pontos. Juventude, o sétimo, 44. E o Atlético, 44. E o CRB, 42. Olha, está todo mundo chegando aí, passando dos 40 pontos. Está vendo, gente? É, tem que se cuidar aí, porque a galera, o pelotão, está chegando com vontade. Vamos lá, conferindo todos os resultados, para vocês ficarem atualizados. A rodada começou com o Guarani ganhando fora de casa da Chapecoense. O Ceará meteu 3x1 no Londrina. Tombense, 3x0 no ABC, que é o próximo adversário do esporte, sexta-feira e Natal. Ituano, 1. Vila Nova, 2. Ponte Preta, 0. Sampaio, 0. Mirassol, 1. Botafogo, 0. Esporte, 3. Criciúma, 3. Atlético de Goiás, 3. Juventude, 0. E CRB, 6. CRB, 6. Vitória, 0. E teremos hoje, aí está escrito também, mas teremos hoje, Havaí e Novo Horizontino, às 8h30 da noite. Aí eu fui dar uma olhadinha, dar uma olhadinha nas críticas da imprensa baiana. E olha o que eu achei, gente. Aí na tela, o Cássio Cardoso. Futebol não aceita desaforo. Léo Condé ri na cara do perigo quando escala Tiago Lopes em um jogo. Tiago Lopes está fazendo raiva aí também, é minha gente. Meu Deus do céu, Tiago Lopes, rapaz. O chupa-sangue que passou aqui na Ilha do Retiro. Vou seguir a nota aí. Aí resolve escalar em vários. Vou repetir. Léo Condé ri na cara do perigo quando escala Tiago Lopes em um jogo. Aí resolve escalar em vários. Insiste em um atleta sem qualquer valência destacada. É uma incoerência que passa do ponto e arrisca um conforto conquistado com muito suor. Inclusive suor do próprio Condé. Então olha aí o Tiago Lopes fazendo raiva lá para a torcida do Vitória. Bom, gente. Vamos dar uma atualizada na Série C, rapaz. O Pai Sandu foi lá na casa do Amazonas e ganhou. Que recuperação sensacional do Pai Sandu. Vamos lá. Resultados da Série C. Amazonas 0, Pai Sandu 1. Brusque 1, São Bernardo 0. Operário 2, São José 0. E Volta Redonda 2, Botafogo da Paraíba 1. Resultado lamentável aí para o Botafogo da Paraíba. Lembramos que são dois grupos. Os dois primeiros conseguirão o acesso à Série B. Olha aí na tela. Brusque lidera o grupo A com seis pontos. Com três pontos o Operário. E o São Bernardo. E o São José está praticamente fora, né, gente? Está praticamente fora com zero ponto. Tem chance? Tem. Se ganha tudo. Grupo B. Volta Redonda 4 e Pai Sandu 4. Botafogo ainda na briga com três pontos. E o Amazonas. Olha só o investimento que o Amazonas fez. Patrick, que foi do esporte, está por lá. Tem o Sassar. Tem um gringo que foi do CRB. Torres, alguma coisa assim. Camisa 10. Fez um investimento altíssimo. Dois jogos, duas derrotas. Agora, o de lascar desse grupo aí, bem, gente? É que o próximo jogo é Botafogo e Pai Sandu. Olha aí. Se for empate, lasca os dois. Ou não, né? Mas se o Botafogo perder, fica muito complicada a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos conferir aí os próximos jogos da Série C. São Bernardo recebe o São José. O São José na lanterna e o São Bernardo com três pontos na terceira colocação. O Amazonas recebe o Volta Redonda. O Amazonas com zero e o Volta Redonda com quatro. Olha só o desespero do Amazonas nesse jogo contra o Volta Redonda. Tem que ganhar o jogo. O Pai Sandu, o jogo não é na Paraíba. O Pai Sandu recebe o Botafogo da Paraíba. Significa que se o Pai Sandu ganhar, vai estar com um pé na Série B da próxima temporada, viu? Olha aí o Hélio dos Anjos botando para quebrar. E Brusque, o Operário, o Brusque é o líder do Grupo A. O Operário é o segundo colocado. Então, um confronto diretíssimo aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, gente, tem uma notícia do Retro também que eu queria passar para vocês. Mas antes, porém, a gente lembra para você não esquecer de deixar o like nos nossos conteúdos para impulsionar o nosso canal ao YouTube e mostrar a outras pessoas. Tá certo? Faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito ainda, minha gente, se inscreva, é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações. Olha a notícia do Retro na tela. A pré-temporada do Retro deve começar na primeira semana de novembro. O Retro já tem uma base montada. Confira alguns nomes. Vamos ver lá? Carlos Eduardo, ex-goleiro do esporte. Jean Rafael, Felipe Ferreira, Kevin, Guilherme Paraíba, Fernandinho, continua no Retro. Retro, Jonas, Romulo, Hadsley, Giva, Alencar, Renato Henrique, Israel e Luizinho. Essa é a situação do Retro para a próxima temporada. Então o Retro vai, com certeza, fazer um bom time, né? Sempre vem fazendo bons times a equipe do Retro. Agora, dê uma reformulada aí que era preciso, né, gente? Que era preciso porque não é possível que continuasse com aquele goleiro, né, gente? Não podia continuar com aquele goleiro. Bom, deixa eu, para finalizar a Série D, olha só. Aconteceu a final que a maioria desejava, exceto Minas e o lado do Grenada, do Rio Grande do Sul. Vamos ter o Clássico dos Trilhos, Ferroviária e Ferroviária, na Série D. A Série D será decidida entre Ferroviário e Ferroviária. O Clássico dos Trilhos, rapaz. A ida será em Araraquara e a volta em Fortaleza. O Ferroviário classificou-se com um gol de Ciel no último minuto. Aí teve uma confusão da Gota Serena. Olha que é muita confusão. Futebol não é para amador, não. Não é para amador, não. Bom, gente. Olha, colabora com o nosso canal. É um pedido que a gente faz para você incentivar o nosso trabalho. Está aqui o QR Code e o endereço está aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, você sabe o que acontece agora, né? Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim através dos comentários. O que você achou aí dessa classificação, desta rodada da Série B, onde o esporte perdeu um ponto precioso, aliás, perdeu dois pontos preciosos ao empatar com a equipe do Criciúma em casa. Viu o Vitória ser goleado, mas pode perder posição hoje, caso o Novo Horizontino vença fora de casa o desesperado Havaí, que está na zona de rebaixamento. Eita, minha... Meu rei! Foi 6 a 0, viu, meu rei? Um abraço a todos. Olha, o resumão WA tem ainda hoje, viu? Muitos assuntos, inclusive, vou fazer aqui uma homenagem à Dona Maria, que faleceu, torcedora do Esporte Clube do Recife, torcedora símbolo. Vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com ela. Saúde acima de tudo!